Já os deputados de Ribeira Grande, deputados municipais de Ribeira Grande de Santo Antão, querem mudar o dia do município de 17 de janeiro para 7 de maio. O argumento apresentado é de que foi nesse dia, 7 de maio de 1732, que nasceu a vila de Ribeira Grande, que hoje é cidade. A questão da mudança do dia do município de 17 de janeiro para 7 de maio voltou a ser levantada nos discursos dos eleitos municipais da Ribeira Grande durante a sessão solene para assinalar o dia da elevação da povoação de Santa Cruz à categoria de vila. As bancadas do PAICV e do Grupo Alternativa Ribeira Grande defendem a mudança, tendo em conta os fatos históricos. Nós, nos casos alternativos de Ribeira Grande, não me lembro de acordo. É só data qualquer que pode ser, mas é realmente uma data que pode ser levada em conta e que, se tiver consenso, ou da plenamente aberto a isso, na anunciação da Assembleia Municipal, a debater-se de questão, e se for possível, elevação da criação das ideias como dia do município. Que a data de Santo Antônio mantivesse no dia 17 para ser comemorada em toda a ilha e que pegássemos da história e o dia do município fosse comemorado no dia 7 de maio, a altura em que o município foi instituído em 7 de maio de 1732 e a criação da vila Ribeira Grande, que hoje é cidade. Para nós seria uma decisão excelente caso as forças políticas, religiosas e a sociedade civil e económicos, de um modo geral, decidissem a fixação da data do município no dia 7 de maio. Já o líder da bancada do MPD dá a entender que também concorda com a mudança. Temos que discutir sem complexos, sem tabus, com certeza, e vamos, num momento oportuno, chegar a uma boa conclusão. Pese embora que a história nos diz, efetivamente, que dá mesmo para comemorarmos essa data do município a 7 de maio. Questionada sobre esta proposta, a presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Grande diz entender que é um assunto que exige uma reflexão conjunta. São ambas datas extremamente importantes para o Conselho e para a ilha e eu acho que devemos, assim, sentar-nos à mesa e encontrar os necessários consensos quanto à definição da data de comemoração do município de Ribeira Grande. De realçar que há muito tempo esta mesma questão tinha sido levantada, mas a ideia não progrediu. Dado que é a primeira vez que se comemora o dia 7 de maio na Ribeira Grande, os deputados dizem-se esperançados de que esta poderá ser o primeiro passo para que esta proposta possa se tornar uma realidade.